Muito bem, pessoal, muito obrigado pelo clique de vocês, pela confiança, estamos aqui num evento gratuito, por isso que eu peço uma troca justa, o like de vocês, nosso reforço positivo, porque a gente está trabalhando com conteúdos de ponta, conteúdos extremamente atualizados e tudo pra vocês. Nós não paramos e vocês também não podem parar. Questão número 21, a lei que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes é a lei 8080. Professor, mas aí não está falando de, sei lá, da 8142? Gente, se não estiver falando de, no caso da 8142, de participação social, esqueça isso. Fica no que funciona, lei 8080, até porque está na descrição da própria lei. Maravilha? Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa apresentação, questão número 22 sobre a lei 8080, analisa assertivas abaixo e vai marcar, claro, a correta. Item 1, regula, a lei 8080 regula em todo território nacional as ações, serviços de saúde, executados e isolado conjuntamente em caráter unicamente permanente. Caráter unicamente permanente, coisa nenhuma. Nós podemos ter ou eventual. Ou eventual. Questão número 23 pode ser eventual. Questão número 22, perdão. Pode ser eventual também. Isso vai estar no artigo 1º. No artigo 1º. Maravilha? As outras vão estar corretas. O dever do Estado não exclui, estão incluídas as instituições, não sei o que, não sei o que. Gabarito letra C. Eu descartei só a que estava errada, até por questão de celeridade aqui. Questão número 23. Com base no artigo 6º da lei 8080, é um artigo que você já tem no seu sangue, você já decorou isso. Eu quero que você avalie, avalie as assertivas. Vamos dar uma olhadinha? Quais estão corretas? Então, compete, né, diante do artigo 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, o quê? A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, questão de número 23, correto. A vigilância nutricional, orientação familiar, correta. A fiscalização e a inspeção, tudo correto. Gabarito letra B. Todas absolutamente corretas e coerentes com o artigo de número 6. Artigo 6º. Melhor falando, artigo 6º. Então, é o artigo que até agora tem mais caído dentro das nossas questões. Questão número 24. Sobre a lei 8080, assinale a incorreta. Eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, pelo menos, vez ou outra eu lembro que eu tenho isso. E aí, eu quando vejo a palavra incorreta, eu já sublimo, para não me perder. Questão número 24. Nós queremos saber se isso daqui é coerente, né? Faz parte dos objetivos, por exemplo, do SUS. O planejamento familiar é uma das atribuições do SUS, sendo um direito de todo o cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação e da fecundidade, que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Questão número 24. Gente, isso daqui está em algum lugar da lei 8080? Não está em canto nenhum, canto nenhum, canto nenhum. O gabarito já vai ser a letra A, questão número 24, letra A. As outras assertivas nós vamos encontrar no artigo 5º e artigo 6º. Anote aí, depois passeie, passeie por favor nesses artigos. A dica que eu dou é, olhou para a questão, cara, eu não lembro de ter visto isso. Provavelmente o examinador está tirando onda da sua cara e está inventando algo. Cuidado, 24, gabarito, letra A. Questão número 25, vem comigo. De acordo com a lei 8080, assinale a alternativa que não, não apresenta um campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Não é um campo de atuação. Queremos um que não represente. Gabarito, bem claro, é a letra C. Não é foco do SUS a proteção individual e coletivo dos cidadãos. Não faz sentido, gente. Não representa. Tem campo de saúde trabalhador, vigilância nutricional, vigilância sanitária? Tem. Agora, proteção individual e coletiva dos cidadãos? Não. Questão número 26, em relação à saúde do trabalhador. Olha que bonita essa questão. Lá no artigo 6º da lei 8080, 8080, nós vamos ter a nossa resposta. Olha só, nós queremos a correta. Cabe, então, ao campo da saúde trabalhador como atribuição do SUS, artigo 6º, parágrafo 3º, deu para entender? Denunciar ao órgão do Ministério do Trabalho riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho identificados nas ações de vigilância em saúde. Gente, essa história de denunciar aqui não está bem lá, né? No artigo 6º, como nós falamos. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, se é possível fazer a denúncia e tal, tudo bem, mas acaba não sendo o foco de atribuição do SUS. Não é foco de atribuição do SUS. Perfeito? E lembrando, é no parágrafo 3º do artigo 6º que nós vamos encontrar praticamente todos os assuntos do campo da saúde trabalhador. Letra B. Propor à justiça do trabalho a elaboração de normas voltadas às condições. Gente, pode até fazer sentido, que fique bem claro, pode até fazer sentido, mas isso não está no SUS. Letra C. Prestar assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. É a nossa resposta. É a questão do número 26, gabarito, letra C. Nós vamos ter essa garantia, digamos assim, esse cuidado, essa assistência ao trabalhador. Maravilha? As outras não vão coadunar com o que nós falamos do artigo 6º. Questão número 27, lei 8080. Estabelece que promover articulação com órgãos de fiscalização de exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para definição de controle de padrões éticos para pesquisação e serviço de saúde e matribuição. Então, ele deu a competência e quer saber de quem que é a atribuição. Nessa questão de número 27, nós estamos falando do artigo de número 15, que vai tratar das atribuições comuns. Se nós estamos tratando das atribuições comuns, o gabarito é letra A. Questão 27, gabarito, letra A. Até porque eu já ensino esse macete em todas as nossas aulas da Lei 8080, desde 2012, quando eu comecei a trabalhar com isso. Que é, pensou em algo mais genérico, de controle mais superficial, mais amplo e tal. É um, deixa comigo que eu faço, mas você faz também se der. É isso, ok? Tem até uma piadinha para isso, mas eu não conto aqui, porque vai para o YouTube. Questão número 27, gabarito, letra A. Questão número 28. Vem comigo, questão número 28, que vai tratar da Lei 8.142. O SUS possui em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, às seguintes instâncias colegiadas. Criatura de Deus, você não pode errar essa que talvez seja mais fácil toda a nossa lista. A Lei 8.142 vai tratar basicamente disso. Então, daqui a pouco tem outra questão repetindo de outra banca, repetindo a mesma coisa. Conferência em Saúde e Conselho de Saúde. Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Perfeito? Ah, um lugar escreve conferência em saúde, ao invés de de saúde. Cara, não tem problema. Veja, verifique, claro, se é a menos errada. Está estranho, mas tudo bem. Veja se é a menos errada. Questão número 29. Sobre os conselhos de saúde, é correto afirmar que... E aí, claro, o nosso olho, ele já bate diretamente na numeração. E aí você já está tão calejado de resolver questões conosco, que você sabe que essa numeração não existe. Essa numeração daqui não existe, não faz sentido nenhum, tá? E, aliás, a gente está falando de uma questão que não é mais da 8.142. Nós estamos tratando da resolução... Anote aí. Resolução que ainda está atual, número 453 de 2012. De 2012, isso. Lá do Conselho Nacional de Saúde. Maravilha! Então, fala-se da composição e tal, tudo isso lá. E qual que é a composição? Só para a gente relembrar um pouco. É 50, 25, 25. São três os públicos. Quais são? Vamos lá. 50, entidades e movimentos representativos. Está aqui, ó. Entidades e movimentos representativos de usuários. Vamos notar aqui que eu estou com preguiça de escrever. Perfeito? 25% de entidades representativas dos trabalhadores na área da saúde. E os outros 25%. Representação do governo e prestadores de serviço privado. Então, é 50, 25, 25. 50, 25, 25. Ok? Privados conveniados ou sem fins lucrativos. Está correto. O que erra na letra A é o percentual. É a composição. Letra B. Olha que legal. Letra B. A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço devem ter uma renovação de 50% das suas entidades representativas. Está lá na resolução. É 30. 30%. Professor, mas como é que eu vou decorar tudo isso? Lendo a resolução. Lendo a resolução. Não tem jeito. Letra C. Será que a nossa é correta? Vamos dar uma olhada. As funções como membro do Conselho da Saúde são remuneradas. Opa, opa. Não serão. Não serão remuneradas. Eu paro por aqui. A letra B está errada. A letra C também. Letra D. Se trata de uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS. A gente está falando de conselho de conferência. Conselho? Por quê? Porque dá para confundir. Muita questão confunde isso. De propósito, claro. Se trata de uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera do governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde dos Estados, do DF e dos municípios. Gabarito letra D. Ok? Quando não houver conselho constituído em sua atividade no município, cabe à Câmara Municipal, a convocação e a realização da Conferência Municipal de Saúde. Gente, caberá ao Conselho Estadual. Cabe ao Conselho Estadual. Duas coisas, então, aqui. Sobre essa letra E. Pô, não tem no município? Então, nós temos uma atribuição do Estado em resolver isso. Não vai esperar o município convocar a sua própria conferência de saúde para organizar o conselho. Isso não vai acontecer. Combinado? Então, é assim. É a lei do Brasil. Imagina a pirâmide aqui. A União em cima, Estados e municípios. O município não está fazendo? Vem o Estado. O Estado não está fazendo? Vem a União. Em raros casos, a União intervém direto no município. Isso é possível, claro. Mas, assim, duas dicas. Primeiro, leia, dê uma olhadinha no que nós falamos agora há pouco da resolução número 453 de 2012. 453 de 2012. Esse é o primeiro ponto. E, segundo, dá para você ter resolvido essa tendo a certeza da letra D. Da letra D. Sem, claro, ter lido a 452. Que vai estar aqui plasmado dentro da 8142. Maravilha? Na 8142. 8142 nós vamos ter isso. Lembrando, eu estou falando toda hora 453. 453 é resolução 453. 453 de 2012. Maravilha? Questão número 29. Nós já falamos, gabarito letra D. Questão de número 30. Questão de número 30. 8142 ainda na veia. Olha só. Vamos direto para as assertivas. Estamos tratando dos conselhos de saúde. É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde. Ok. Dois. Reúne-se a cada quatro anos com representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação da saúde e propor diretriz para a formulação de políticas de saúde nos níveis correspondentes. Cara, a cada quatro anos isso aqui é coisa da conferência e não dos conselhos. Está errado. A dois está errada. Maravilha? A três vai estar correta. Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em lei específica, aprovada pelo Ministério da Saúde. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Aliás, não, não, não. Está errado. Não, espera aí. Tem sua organização e normas de funcionamento, conselhos de saúde. Saúde, eu já me empolgando para passar adiante, não é pelo Ministério da Saúde. Está lá na 8142, dá zero para o professor, no artigo 1º, artigo 1º, parágrafo 5º. Essa gerência toda do Ministério da Saúde não é tão grande, viu? Cuidado. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovados pelo respectivo conselho. Aí fica fácil. Não é pelo Ministério da Saúde. Cuidado. Então, apenas a 1 está correta. Gabarito, letra A. Ufa, quase. Suei gelado agora. Sabe quando você lê muito uma questão aí, você pausa, porque você não consegue explicar. Aconteceu isso comigo agora. Eu olhei assim, Ministério da Saúde, a coisa não encaixa. Você já sente que a voz na sua cabeça, ela não tem tanto sentido. E aí você para. Significa que você já resolveu tanta questão, tanta questão que você sabe que ali tem alguma coisa para te pegar. Beleza? Questão número 30, gabarito, letra A. Questão número 31. Dá uma olhada comigo. Quanto à conferência de saúde, nome do SUS, é correto afirmar que... Olha só. Gente, as letras A, B e C, elas não tratam de conferência, elas tratam do conselho. Ok? Tratam do conselho. Perfeito? E aí, seguinte, a letra D vai ser a nossa resposta. Por meio de representação de vários segmentos sociais, avalia a situação da saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes a cada quatro anos. E isso vai estar lá no artigo primeiro. Você sempre vai ter que estudar os parágrafos, parágrafos primeiro e parágrafo segundo. Maravilha? Parágrafo primeiro e parágrafo segundo. E aí, você tem lá a última. É convocada em caráter extraordinário pelo poder executivo. Ok? A gente está tratando da conferência, viu? Possui o caráter transitório deliberativo. Caraca, deliberativo é complicado, né? Conferência de saúde com caráter deliberativo. A coisa é um pouco complicada, porque não está materializado isso. Se você for pensar em coisas específicas, talvez você até a força interpretação e você vai ser reprovado no seu concurso. Cuidado. Tem a finalidade regular. Isso aqui acaba sendo a letra E, acaba sendo mais coerente mesmo com uma visão orçamentária dos conselhos e não como conferência. Maravilha? Essa parte final financeira, essa parte financeira tem mais a ver com o conselho, aliás, tem a ver com o conselho e não tem a ver com as conferências. Cuidado. Então, a letra E vai apresentar esse duplo erro. Deliberativo e essa finalidade apresentada. 31 gabarito, letra D. Questão número 32. Sobre as instâncias colegiadas preconizadas na Lei 8.142, artigo 1º. Olha que questão bonita, fofíssima. Dá para a gente ir direto para o gabarito? Dá. Por quê? Porque a primeira está correta, a segunda está correta e a terceira também. O que está errado é a terceira, é a quarta. A conferência de saúde vai se reunir a cada dois anos. Aí, quatro anos. Dois anos, não. Então, a quatro está errada. Gabarito, letra C de casa. Bem tranquilo essa. Está de acordo com a Lei 8.142, gabarito, letra C. 32, letra C. Perfeito. Maravilha? Dá uma lida depois, por quê? Porque está se repetindo já. Questão número 33. Os órgãos colegiados em que se dá no SUS a participação social são Conselho e Conferência. Conselho e Conferência. Gabarito, letra B. 33, gabarito, letra B de bolas. São os dois órgãos que materializam esse sonho de participação social. 33, letra B. Questão número 34. Sobre os conselhos municipais de saúde, assinale a correta. E aí, de novo, gente. Artigo 1º. Você já está cansado de me ver anotar isso. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. É sempre a mesma coisa que acaba se repetindo. Nós precisamos da correta. Devem funcionar bimensalmente. Ter ata que registre suas reuniões, infraestrutura, etc, etc. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Aqui nós vamos ter que fazer uma integração também com a 432. Daqui a pouquinho. Mas essa história de bimensalmente não funciona. Perfeito? A gente está trabalhando com os conselhos. Eles são permanentes, poxa. Letra B. Formado por representantes do governo, usuários, profissionais de saúde, dos prestadores de serviço, sendo que o segmento de profissionais de saúde deve ser paritário com os demais. Ou seja, é igual. É 33, 33, 33? Nesse sentido que a gente vai utilizar? Não. Nós vimos a fórmula 50, 25, 25. Então, não tem como ser paritário com os demais. Maravilha. Letra C. É a nossa resposta correta. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. E letra D. A C está correta. Letra D. Qualquer pessoa pode presidir o conselho. Lá na resolução número 432, resolução número 432 de 2012, tem que ser eleito entre os seus membros. O presidente do conselho, do Conselho Municipal de Saúde vai ser eleito, qualquer conselho de saúde vai ser eleito entre os seus membros, entre os membros do conselho. 34, gabarito, letra C. 35. Conselho de saúde é um órgão colegiado, liberativo e permanente do SUS em cada esfera do governo, faz parte da estrutura da Secretaria de Saúde dos Municípios, Estados e DF. Sobre os conselhos de saúde, assinale a incorreta criatura de Deus. Gabarito. Eu vou direto para o gabarito. Gabarito, letra D. Eu quero a incorreta. Olha como isso aqui está um pouquinho complicado. Período do mandato do conselheiro deve conceder com os mandatos do governo municipal, estadual, distrito federal e do governo federal. Não dá, gente. Não dá. Por quê? Porque essa questão, veja bem, tem muita coisa que está na Constituição. Lê 8080, 8142. Resolução 432 de 2012, não esqueço mais. Vou continuar esquecendo. Eu sempre faço... Sempre tem uma letra ruim. Mas, enfim. Só que tem coisa, por exemplo, essa parte das reuniões deve funcionar mensalmente e tal, que você encontra como orientações, que já são costumeiras. São orientações consuetudinárias do Ministério da Saúde. Nesse sentido, existe uma cartilha lá de 2013 que vai materializar isso. Tem outros materiais anteriores, mas falando sobre como que os conselhos devem funcionar e tal, é nessa cartilha de 2013, tá certo? Do Ministério da Saúde. Então, dê uma procurada lá porque vocês vão encontrar. E aí fala do período de mandado de um conselho e tal. É um monte de coisa que não está em resolução nenhuma. Não, pelo menos eu não achei. Se você tiver achado, por favor, me envie. Eu regravo esse vídeo, não tem problema nenhum. Maravilha? É uma questão um pouco mais difícil. É. É, na verdade, bem mais difícil do que as outras. Mas tudo bem, faz parte. Deixa eu ver. 2020, tá, tudo bem. Questão número 35, gabarito, letra D. Isso está numa cartilha, então, do Ministério da Saúde de 2013. Questão número 36. Questão número 36. De acordo, vamos logo para o comando da questão. Com o marco legal do SUS, considere as seguintes afirmativas. E aí nós temos a afirmativa 1, 2, 3 e 4. Acompanha aqui comigo. Temos essas afirmativas aqui e nós vamos responder à luz da Lei 8080. Ok? Primeiro, a referida lei trata da saúde como direito dos trabalhadores contratados. Não, direito de todos. Tá errado. 2, é competência do Estado coordenar a redes laboratórios de saúde pública, de saúde pública e hemocentros, gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Gente, tá tudo bem, a letra A está de boa, é de todos e tal. A 2 está correta? Está correta. A 2 vai estar correta sim. A 3, são princípios do SUS conforme o capítulo 2, a universalidade, equidade e a integralidade. Na 3, nós temos princípios doutrinários. Doutrinários. Tá certo? Então, a saúde é... Ok. Deixa eu ver qual é o erro dessa 3, gente. Conforme o capítulo 2... Ah, tá. Eles são doutrinários, eles não estão explícitos. Então, o que torna errado é isso daqui, ó. Eles não são os princípios organizativos, que são os que estão explícitos. Então, a 3 está errada. A 1 está errada e a 3 está errada. Eu volto a dizer, por que a 3 está errada? Porque esses princípios existem, sim, mas eles são doutrinários e eles não estão conforme, então, o capítulo de número 2. E a 4 vai estar correta. Gabarito, portanto, a letra D. D de dado. Questão número 36, gabarito de letra D. Questão número 37. Vem comigo. Questão número 37. Leio 8080 ainda. Queremos a correta, a incorreta, perdão, queremos a incorreta. Letra A. Vamos dar uma olhada. As leis 8080 e 8142, ambas editadas em 90, formam a lei orgânica da saúde. Sim. É formado pelo... Letra B. É formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos, instituições públicas e federais da administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público. Correto. A B está correta. C. A iniciativa privada poderá participar desse sistema somente em caráter complementar. Aí você fica brigando com somente, somente... Mas está correto. Tendo preferência em entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Correto, minha gente. Letra D. Seus princípios doutrinários são... Olha só. Princípio doutrinário são três. Universalidade, integralidade e equidade. Aí está escrito. Universalidade, igualdade e integralidade. Está errado. Não tem igualdade. É equidade. Gabarito, letra D. Porque nós queremos é incorreto. Então, questão número 37, letra D de dado. Questão número 38. Com relação a COAPS, e aí no nosso curso do Psicologia Nova, do Estudo Sistematizado do SUS, eu conto um pouco dessa história do COAPS, qual que era a ideia, porque eu participei da primeira cerimônia. Não só acompanhei durante um tempo as políticas de saúde no Brasil, mais ou menos nessa época, lá 2012, 2013. Como participei também em uma das primeiras reuniões para dar esses títulos aos prefeitos, aos gestores do campo da saúde. Tem lá no nosso curso. E aí vocês vão entender por que ele é organizado dessa forma. Questão número 38. É incorreto afirmar, de acordo com a COAPS, e claro, nós vamos direto para a nossa assertiva errada. Nós estamos tratando do decreto número 7.508 e a resposta nós vamos encontrar no artigo de número 39. Maravilha? Artigo de número 39. O gabarito da errada é a letra B. Essa é a resposta correta. A letra B. Se eu corrigisse, tirasse o Conselho Nacional de Saúde e colocasse a CIT, ficaria correta. Eu marco porque eles querem incorreto, então fica a letra B mesmo. Ok? Vamos lá. Questão 38, letra B. Questão 39. Serviços especiais de acesso aberto. Galera, é a definição. É a própria definição lá da lei. Do decreto, perdão. Então, artigo 2, artigo 2º, melhor falando, artigo 2º do decreto 7.508 de 2011. Artigo 2º. E aí nós vamos ter uma série de definições. Eu recomendo que vocês guardem essas definições e marquem a letra E. Então, tem porta de entrada, comissão intergestores, mapa da saúde, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas e, por último, serviços especiais de acesso aberto. Maravilha? Todos. Eu falei só 5, mas todos estão lá. Eu falei só os que foram cobrados aqui erroneamente. Questão 40. São fatores determinantes e condicionantes da saúde, entre outros. Galera, isso daqui está lá no artigo 3º da 8080. Vocês sabem de trás para frente, frente para trás. De tanto que vocês já responderam a questão sobre isso comigo. Artigo 3º da lei 8080 vai trazer a letra A como nossa resposta, que é, claro, a letra mais bonita do alfabeto. Maravilha? Questão número 40, gabarito letra A. Questão de número 41. A oitava Conferência Nacional de Saúde, um pouco de história, estabeleceu que foi denominado de Conceito Ampliado de Saúde. Conceito Ampliado de Saúde é aquele conceito que vai tratar de uma visão que vai considerar os determinantes, os condicionantes e vai se contrapor ao modelo biomédico tradicional, que X leva até Y e tal, essa relação de causa e efeito centrado no saber médico, ok? Então, houve essa reformulação. Que considera gabarito, gabarito, deixa eu ver, letra A, letra A. Gabarito letra A. Então, ele trabalha com os determinantes, os condicionantes e determinantes no campo da saúde e tal. Letra A é a única coerente. Aí, letra D tem ampliação do diagnóstico das doenças. A ideia é aumentar a quantidade de pessoas diagnosticadas com doença? Não, não é fazer um super diagnóstico, essa letra D está errada. Eu digo isso porque teve uma aluna pegando o meu pé e falando, vamos fazer recurso para isso aqui? Falei, não, não vamos fazer recurso. Está errado, a letra D está errada mesmo. Questão 42. O Ministério da Saúde publicou no final de 2019 um programa de governo federal chamado de ConnectSUS. Qual que era essa ideia do ConnectSUS? E aí, na nossa aula do curso, lá que vai falar dos programas de saúde, eu falo por cima de alguns programas, o ConnectSUS é um deles. A ideia é você centralizar o prontuário do sujeito, aliás, a base de dados do sujeito em um só CPF. Em qualquer lugar do Brasil que ele for ser atendido, tem lá as informações dele. Por quê? Porque isso é desenvolvimento. Então, em 2020, a gente tem que pensar numa coisa simples dessa. Esse é o foco, ok? Então, enfim, tem uma aula só sobre políticas no campo da saúde para vocês entenderem onde foi que nós erramos grosseiramente no Brasil. Questão número 42, QD, gabarito, letra A também. Novamente, eu digo a letra mais bonita do alfabeto, certo? Questão 42, letra A. 43. O conceito de clínica ampliada, ele vai surgir em contraposição à clínica tradicional. 43, gabarito, letra C. 44. É incorreto afirmar com relação aos princípios organizativos do SUS. E agora, só questão de princípio, gente. É incorreto. Aí tem o seguinte, nós temos letra... Eu quero a incorreta. Incorreta. Na hora da prova, eu corro para a assertiva mais curtinha, que por coincidência é a nossa resposta, porque está incorreta. Aí tem centralização com comando único. Gente, a ideia é descentralização. Não é a centralização. É a descentralização. Não rola. Questão número 44, gabarito, letra B. Vamos para a questão número 45. O SUS foi implementado a partir de um acaboço jurídico que definia um conjunto de princípios organizativos e doutrinários, servindo com base para a estruturação ao longo das últimas três décadas. São diretrizes e princípios gerais do SUS, exceto... Ah, professor, eu tenho que fazer essa diferenciação, princípio ético, princípio doutrinário, organizativo e não sei o quê e patati, patatá. Não. Vai na mais absurda. Participação e gestão direta de serviço pela comunidade. Gestão direta significa que a própria comunidade vai oferecer serviço para si mesmo. Então, eu vou lá arrancar um dente meu. Eu acho que eu não tenho essa habilidade. 45, letra C. Questão número 46. Também tranquila. Aliás, as questões, de modo geral, são bem tranquilas. As ações e serviços do público de saúde são desenvolvidas de acordo com os seguintes princípios. Seguintes princípios. Quais são? Dentre outros, quais são os princípios nessa questão do número 46? Nós temos lá os princípios doutrinários da universalidade, da integralidade e da equidade. Universalidade, integralidade e equidade. Beleza? Está aqui. Universalidade de acesso, integralidade de assistência. Focalização não rola. Qualidade de assistência no acesso. Nunca ouvi falar desse princípio. E equidade e justiça social. Cara, justiça social junto com equidade pode até ser que estejam relacionados, mas oficialmente eu não vou colocar a justiça social no mesmo patamar da equidade. Maravilha? Questão número 47 agora. Um usuário do SUS apresentando uma situação de saúde mais grave deve ser atendido mais rapidamente. Mais grave? Mais rapidamente. Mais grave? Mais rapidamente. Isso é igualdade? Não. É uma diferenciação porque são condições de partida diferentes. Então, nós estamos tratando do conceito de equidade. Equidade. Então, condições diferentes, respostas diferentes. Condições diferentes, respostas diferentes. 47, gabarito letra B. 48. A participação da comunidade é uma das diretrizes do SUS previstas em lei. Ela se dá pela forma de... Ah, meu Deus do céu. Conselhos e conferências. Isso daqui não cai. Isso aqui despenca. Conselhos e conferências de saúde. Maravilha? Conselhos e conferências. Questão 48, gabarito letra C. Questão 49, redistribuir poder e responsabilidades entre os três níveis. Eu continuo lendo ou paro por aqui? É descentralização. Eu paro de ler por aqui porque eu já sei que esse é o princípio da descentralização. Questão número 49, gabarito letra B de bola. Questão número 50, a integralidade e assistência é um dos princípios doutrinários. Ah, finalmente alguém entende isso. O Wei. Tomou Wei para ficar forte? De acordo com a lei 8080, esse princípio da integralidade é entendido como? Gente, integralidade, integralidade. Questão de número 50. Tem relação com amplitude. Tem relação com espectro de serviços oferecidos. Nesse sentido, apenas a letra B atende ao que nós precisamos. Gabarito letra B. Tinha uma aqui que gerava dúvida. Deixa eu ver se eu lembro. Acesso a serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Essa letra D. Essa letra D, provavelmente na hora da prova você colocaria uma interrogação, mas eu explico por que ela está errada. Primeiro, esse acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência não garante que nesse acesso nós vamos ter a resposta do o quê. E aí vocês percebem. Quem está no nosso curso já deve ter percebido isso. Tem um vídeo lá onde eu falo desses princípios e a diferença das coisas. Então, os princípios eles respondem quem, quando, como, tal, 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 tal e o que a integralidade vai responder a isso. Não encaixa aqui. Por quê? Porque está limitada. Essa visão de acesso a todo serviço de saúde em todos os níveis de assistência não quer dizer que tenha necessariamente essa possibilidade de ter a integralidade. maravilha, além de estar incompleto, além de estar fatidicamente não relacionado com os domínios de integralidade nas várias definições que nós trouxemos nas nossas tabelinhas. Questão número 50, gabarito letra B. Questão número 51. Na 50 eu queria a correta, viu? Na 50 eu queria a correta? Ufa, queria a correta. Questão 51. Conforme a lei 8080, qual das assertivas abaixo não representam o princípio do SUS? Galera, questão número 51, obviamente a exclusão da comunidade não é um princípio do SUS. Cuidado, não é. 51, letra A. 52. E aí eu tenho cara crachá reverso. Eu tenho aqui o crachá e eu tenho que dizer qual que é a cara. Nós estamos tratando de, da pergunta, quem aqui? Eu não vou ler toda essa definição que está muito grande, estou com preguiça. Se nós estamos tratando de quem, nós estamos tratando da universalidade. Quem vai fazer isso? O princípio da universalidade. Todo mundo. Certo? Questão de número 52, gabarito letra D. Questão número 53. O SUS é uma conquista e tal. E aí, cara, qual que é, dentro desses pontos aqui, superar as desigualdades, justiça social? Tivemos uma questão agora há pouco sobre isso. Eu não posso colocar a equidade no mesmo nível da justiça social. Eu vou sempre falar da equidade, não vou dizer que a justiça social é um princípio per si. Maravilha? E eu já dei a resposta 53, gabarito letra A. Então, vocês estão vendo aqui uma recuperação de muitas informações. Para quem já foi aluno nosso e quem não foi, claro, na hora de responder. Essa malícia que vocês têm que desenvolver ao longo do tempo. Questão 54. A participação da comunidade na gestão do SUS. Vamos lá. Depende da centralização das unidades. Centralização é a mãe. Ó, a descentralização. Letra B. É uma diretriz garantida legalmente que permite à sociedade civil organizada participação na definição das políticas públicas de saúde. Gabarito letra B de bola. Tá na 8142, que é uma das coisas mais lindas do mundo. 8142 de 1990. E última questão. É. Os princípios do SUS que asseguraram a todas as pessoas o acesso às ações. Todas, todas. Aí você já sabe a resposta. Todas. Universalidade. Eita, tem outra aqui embaixo. Universalidade. Acesso às ações. Ai, que coisa legal. Olha só. Way. Deixa eu ver se vai dar certo. Universalidade. Equidade e integralidade. Já que a gente já está terminando, vou gastar um minutinho com isso para que vocês entendam. Universalidade. E aí nós temos a, sei lá, integralidade. Acesso às ações em serviço de saúde. Acesso. Além de acesso. Três pontinhos. Além de acesso. Incluindo. Três pontinhos. Isso é macete, gente. Então, falou em todos. Universalidade. Falou em acesso, etc, etc. Considerando que o resto esteja correto. Integralidade. Incluindo não sei o que, não sei o que. O resto estando correto. Integralidade também. E equidade vai falar do que? Independentemente. Independentemente, etc, etc, etc. Está no texto aí. E de forma a diminuir desigualdades. Desigualdades. Três pontinhos. Isso daqui vai dar a definição do UEI. O gabarito vai ser a letra D. Questão número 55. Letra D de dado. Maravilha, gente. Eu me despeço aqui. 55 questões em 1 hora e 10. Mais ou menos 1 hora e 20. É rápido. É papum. Foi uma dívida que eu contraí com vocês. Porque durante a live nós não conseguimos responder a tudo isso. Claro. Espero que vocês tenham gostado. Curtido, acompanhado. Deixo o Reforço Positivo aqui embaixo. Sempre nos sigam nas redes sociais. E eu gosto de trabalhar muito com o SUS. Foi uma das primeiras matérias que eu trabalhei junto com psicologia. Nosso curso está super maceteado e super objetivo. Então, ele avança em alguns assuntos. Avança porque talvez nós temos questões inéditas aí sobre os assuntos que nós, claro, trabalhamos. Mas, se você aprende o beabá, aquele arroz com feijão bem feito, resolve a tonelada de questões que nós já disponibilizamos no nosso curso do Estudo Sistematizado do SUS de 2021, dificilmente você vai ser surpreendido. Então, aproveite os vídeos novos, os mapas mentais, os PDFs e a tonelada de questões, porque o resultado é certo. Maravilha? Grande abraço e, enfim, nos sigam sempre nas redes sociais. Está aqui, psicologianova, arroba Facebook, arroba psicologianova, nosso Instagram. Nosso Facebook, sigam lá. E aqui o número do Batman. Ah, professor, quem que é o Batman? É o nosso atendente no site. Continuamos aqui com o nosso trabalho. Vou gravar mais algumas aulas agora. Eu amo de paixão tudo isso que eu faço e espero que vocês sintam desse outro lado o prazer. Concurso público é difícil, é... Dá vontade de existir? Dá. Mas, ainda assim, é o porto seguro de muita gente. E dificilmente uma pessoa que entra num concurso público, passa em um concurso e ela sai. Dificilmente. Acontece. Dificilmente. Você não vai se tornar uma pessoa melhor. Não, não vai. Mas, todo dia, primeiro de cada mês, geralmente, vai pingar uma coisinha ali e você vai sentir essa necessidade de ser um cidadão melhor e de servir ao público. Me brega isso, mas, enfim, você entendeu. Um grande abraço. Te vejo nas próximas lives. Nós somos o Psicologia Nova, o seu padrão ouro no campo dos concursos na área da psicologia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho